A escola municipal Cecília Meirelles teve seu pátio lateral revitalizado de uma maneira diferente. Os alunos e professores da instituição de ensino fizeram uma horta suspensa para não interferir no espaço de convivência. O lugar agradável para a realização de atividades ao ar livre possuía a princípio duas jabuticabeiras, uma figueira e ainda um pau-brasil, que ganharam um ar de alegria a mais junto com os estudantes. Com paletes, garrafas plásticas e outros materiais recicláveis, surgiu o projeto Semeando com Arte, em comemoração aos 40 anos da escola. Os alunos desenvolveram a consciência da responsabilidade com o meio ambiente ao seu redor, o que contribuiu para o surgimento de um pátio mais bonito e agradável para a realização de atividades extra-classe. O nosso projeto, a gente fala que ele é um laboratório vivo, um laboratório de aprendizagem, onde aqui o aluno aprende a consciência ambiental, através do reaproveitamento de materiais que iriam para o meio ambiente, como garrafa PET, embalagens plásticas no geral. A gente fala que é um ambiente onde eles aprendem a consciência de uma boa alimentação, eles plantam através das sementes, eles colhem e eles, acredito que valorizam essa alimentação que chega até a sua mesa, no dia a dia. E a gente também valoriza a arte, utilizando materiais recicláveis, fazendo a pintura deles, pesquisando os materiais que a gente vai usar nesse reaproveitamento. Então a gente tem aqui um espaço que a gente fala que é um espaço de criação no geral. A Horta Vertical é uma ótima opção para quem quer produzir parte de seus alimentos de maneira totalmente orgânica. Mexer com ela funciona muito bem como uma atividade terapêutica e pode também ser empregada como uma ferramenta educativa. Vem de encontrar a nossa proposta do projeto político-pedagógico, que é a questão do protagonismo juvenil e o resgate do nosso meio ambiente. Os meninos se mobilizaram junto com a professora na questão da reciclagem dos materiais, do uso do material que pode ser reaproveitado e a gente revitalizou esse espaço. A Escola Municipal Cecília Meireles fica na rua João Evangelista dos Santos, número 21, no bairro Nova Era. Quem quiser conhecer o projeto Semeando com a Arte pode ligar para o telefone 3690-7890. A CIDADE NO BRASIL